Eu vou e comer um pedaço de pão, porque saiu o pão de casa. Tá bom, tá bom. Opa! Fazendo massagem? Eu passo aqui. Fazendo massagem na vovó? Lá ele! Como é que é essa história, dona Elza? É o Gabriel. O Gabriel que faz e fala, dá pra passar? Eu vou passar sem dar. Açanhada, né? É, tô fora, rapaz. Bom, vou comer um pãozinho de casa, que a chuva vai passar. Daqui a pouco eu tenho uma inauguração de uma escola aqui em Rincão. De um primo meu, uma escola de inglês que ele vai inaugurar aqui em Rincão. Daqui a pouco a gente vai pra lá prestigiar. E já fazer minha matrícula também, né? Vou começar a falar inglês. Daqui a pouco eu vou participar aí de um concurso em inglês. Não sei falar inglês. Uau, tudo bem. Doi.